Essa pedrinha aqui é o breu, que nós usamos para passar nas cerdas do arco, para poder dar aderência nas cordas. Na primeira aula nós estudamos a escala de dó maior. Estudamos as posições, as distâncias de tom e semitom na escala de dó maior. Agora nós vamos ver a escala de sol maior. Então a escala de sol maior, ela tem o fá sustenido. Então a posição repete na segunda corda, a mesma posição da primeira. Então fica lá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Aí voltando, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Já na terceira e quarta corda, nós vamos ter o lá. Solta lá, aí si, dó juntinho, ré. Pois mi, fá, sol. Então essa é a escala de sol maior. Vou executar com o arco. As escalas, é importante que a gente estude as escalas bem lento para o ouvido afinar. A gente acostumar com o som das cordas, por isso é importante que o instrumento está bem afinado. A gente está em volta. A gente está em volta. Toca as duas cordas juntas assim para a gente perceber. O campo harmônico das afinações.